BUNDA BABYLONDA Agora vou ter que acordar Ser um valente sonhar Não tenho nada a temer Tenho que despertar Já não quero mais dormir Desde as correntes quero sair Meus ancestors a ressuscitar Minha vida vai ter que mudar Porém eu tenho que acordar Vivo inteira Tenho que despertar A vida vai ter que mudar Porém eu tenho que acordar Vivo além de ignorar Eu tenho que despertar Minha vida vai ter que mudar Porém eu tenho que acordar Vivo além de ignorar Eu tenho que despertar Minha vida vai ter que mudar Porém eu tenho que acordar Vivo além de ignorar Eu tenho que despertar Minha vida vai ter que mudar Porém eu tenho que acordar Vivo além de ignorar Eu tenho que despertar Minha vida vai ter que mudar Porém eu tenho que acordar Vivo além de ignorar Eu tenho que despertar Minha vida vai ter que mudar Porém eu tenho que acordar Vivo eu tenho que ignorar Tenho que despertar A vida vai ter que mudar Porém eu tenho que acordar Vivo eu tenho que ignorar Tenho que despertar A vida vai ter que mudar